Fala aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoroh, então eu quero mais um vídeo para vocês. Vamos ver qual é que é desse jogo? Aqui que a gente tem a modela. Temos vídeo, não tem muita coisa. Volumes, comando. Bom, isso só. Tá, escolhemos a cena. Então, o Kotoroh Lazy. Nascote, visual. Engenheiro. Casas relíquias. Normal. Como que eu nunca joguei esse jogo? Tá, eu vou em normal. Porque eu não conheço esse jogo. Se eu ver que tá muito fácil, eu dificulto. Eu não estou a ver. Nascote, visual. Ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bacana Batalha Batalha então é mover com laser Muito bem Hum Bom Parece de exploração Esse jogo Hum Pode ser um jogo bem de boa né Só parece né Costuma jogos índices assim ser bem mais Ser complicadinho Ah Eu tenho um limite de peso Piso Opa Parece que é inimigo Hum Hum Tá Tá isso aqui Será que dá pra consertar isso aqui Melhorias Não dá pra mexer melhorias hein Conserto Também não dá Também não dá Tá Então meu mascote ali Ele me avisa quando tem inimigo Hum Bacana Tchau 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 Opa Parece que é inimigo Queria ver se dá pra consertar esse aqui, mas parece que não, hein. Tá, a gente precisa de um desse. Ué, eu tenho um, hein. O custo é um só, parece que não dá, né. Ah, tá. Isso é bom. Beleza, então a gente vai minerar e vai comprar os recursos aqui. Beleza. Força de broca, isso parece que é bom. Velocidade máxima. Tá, então me diga que a gente vai minerando, pega os recursos e vai aprimorando as habilidades aqui, hein. Muito bem. Um reforço. Ele precisa de 14. Precisa de 6. Muito bem. Tá, reforçamos nossa cúpula aqui, hein. Nosso escudo. E aí, vamos lá. 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 E se o jogo pode ser que não agrada todo mundo, vou ser um pouco mais devagar, mas acho bem da hora. Beleza. É uma coisa bacana, a gente tem uma barrinha ali de sangue agora. Escolha um acessório, condensador, brocalítio, transformador. Eu vou pegar esse aqui. A água é sempre importante ter água. É uma coisa bacana. 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 Beleza. Deixa eu ver melhorias aqui. Precisamos de 14, né? Será que esse aqui... Eu tenho que comprar de novo? Não, né? Beleza. Preciso de 4 ali, né? Capacidade de carga. Atravestamento de integridade. Temos explosão elétrica. Que preço interessante, hein? É uma coisa bacana. Tá, vou... Deixa eu... Esse aqui vai ser bom. Fortalecimento. Tá, então... O jogo em si vai ser esse esquema. Vai ser a gente defender... A... A nossa basezinha ali, né? E... E evoluindo. Acredito que a medida de ganho vai evoluindo. Vai ficar mais difícil, né? E é bem provável que não seja só aqui, né? Tá, você tá vendo o inimigo aí? Não, né? Tá. Aquele moceguinho ali, ele mostra o tempo limite que os inimigos vão aparecer. A corrente de sangue, ele parece que também tá diminuindo. E aí... E aí... Beleza. Bem de boa, galerinha. Bem de boa. É um jogo mais relaxante, né? E aí... E aí... E aí... E aí... Vai subir, porque... Esses inimigos já estão voltando. E aí... Hum, inimigo diferente... Música... E aí... 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 Aqui. 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 É um joguinho aí, galerinha, que tem que ter paciência. Não é difícil, ao menos por enquanto aqui, mas eu vou no outro modo, porque vai ser mais difícil, né? Deixa eu ver se tem como dificultar aqui. Não tem como. Tá, eu teria que reiniciar novamente. É, se eu subir, né? De uma vez. Ah, bacana, ele já reforça automaticamente. Deixa eu ver se. Tá quase quebrando, hein? Sobe. Vai morrendo. Beleza. 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 Eu tô percebendo ali que a minha vida diminuiu, mas eu acho que é a vida do nosso escudito ali. A água aqui já melhorou um pouquinho. Vamo, vamo. E se ir, amiguito? Ah, tem o restante ali, né? Tem que pegar o restante. É, eu não vou aguentar carregar tudo. Bom, esse jogo não tem muito segredo, galerinha. Não tem muito segredo mesmo. Barasabi. Vamos lá. Ainda vamos melhorar um pouquinho aqui. Dez, hein? Doze. Eu já tenho. Bom, Galen, eu acho que deu para a gente cargar esse joguinho. É um jogo bem da hora. Eu curti, estou curtindo bastante. Vou continuar jogando ele. Como eu disse, Galen, pode ser que não agrada a todo mundo. Mas eu acho interessante os jogos assim. Vale a pena dar uma chance para o jogo. O jogo é muito bom, tá? E doblado, super de boa. Ele é super levinho, tá? Então não exige tanto da sua máquina. Toda essa bateta game aí, né? Desse PCzinho. E... É só instalar aí de boa. Então, galerinha, é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar. Lembrando aí que vai estar na descrição todas as informações, né? Do estúdio, da desenvolvedora. E... Vai estar a loja para quem quiser comprar o jogo. E apoiar os desenvolvedores. Então, é isso aí, galerinha. Kotaro, Ritukiri. Sainaki. Falou. Até mais. E... Sayonara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.